E o que é Barreto tá chegando! Coragem de lutar por você! Pra deputado estadual número 2311! E o que é Barreto? Nesse sim eu vou votar! E o que é Barreto? Nesse sim eu vou votar! E o que é Barreto? Nesse sim eu vou votar! E o que é Barreto? Nesse sim eu vou votar! Eu vou votar 2311! Eu vou votar 2311! Eu vou votar 2311! O que é Barreto? Deputado estadual! Todo cidadão tem que ter saúde, trabalho e educação, justiça para todos! Todo cidadão tem que ter saúde, trabalho e educação, justiça para todos! Eu vou votar 2311! Eu vou votar 2311! Eu vou votar 2311! O que é Barreto? Deputado estadual! Digita aí e confirma! Dia 2 de outubro! O que é Barreto pra deputado estadual! Número 2311!